Um retorno bem diferente dos anos anteriores, já na entrada do colégio, álcool em gel. Todos que entram têm a sua temperatura ferida e o uso da máscara é obrigatório. As salas de aula estão bem ventiladas e as carteiras com distanciamento de um metro e meio cada uma. A volta às aulas de forma presencial foi autorizada no estado do Paraná por meio de um decreto publicado pelo governo do estado no dia 21 de fevereiro. Instituições públicas e particulares podem ter o retorno às aulas presenciais, mas com respeito às medidas de segurança da Secretaria de Estado da Saúde. Explicar a todos e reforçar quais são as medidas de segurança se tornou fundamental. A capacitação foi feita com uma enfermeira contratada pela escola, com todos os segmentos da escola. Foi feito com professores, foi feito com pais, foi feito com os alunos. Então foi tomada todas as medidas e eles chegaram sabendo como é o procedimento. O presidente do Sindicato das Escolas Particulares Regional Sudoeste explicou que a decisão sobre as aulas presenciais ou remotas é feita pelos pais ou responsáveis pelos estudantes. Todas as escolas têm que dar essa opção para os pais, que se sintam mais seguros, que as crianças permaneçam na sua casa, que continuem na modalidade remota. E os pais que optarem por retornar presencialmente, aí claro, existe o decreto, a autorização, mas também existe toda uma normativa para cumprimento de todos os protocolos de biossegurança nas escolas. Então isso é fundamental para que a gente possa realmente ter esse retorno com segurança. Paulo e a esposa autorizaram o retorno presencial da filha ao colégio. Em função das medidas adotadas pelo colégio, estamos nos sentindo bem seguros, né? Eu acho importante esse retorno às aulas. E para ela já repassaram todas as orientações de como deve se comportar agora? Sim, exatamente. Foi passado tudo e nós vamos reforçar em casa também as medidas de segurança adotadas. Se para os estudantes está tudo bem diferente, para os professores também. Com aulas presenciais e remotas acontecendo simultaneamente, os educadores precisam se esforçar ainda mais para garantir que todos aprendam o conteúdo. É algo diferente, né? A gente agora está tentando nos adaptar a todo esse processo, levar o ensino de qualidade para os estudantes que estão aqui com nossos presenciais e aqueles que estão remotamente em casa, né? Para algumas instituições de ensino particulares, o retorno será amanhã ou ao longo desta semana. Para a Rede Estadual e Municipal de Ensino em Pato Branco, o retorno está previsto para o dia 18 de fevereiro.